E aí pessoal, voltamos aqui a Isla Sorna, bastante coisa aqui para a gente explorar, vamos dar uma olhada aqui, tem no mapa ali um monte de bloco dourado, um monte de coisa Vamos ver aqui, precisando de um Velociraptual, agora a gente está no jogo livre, então dá para a gente escolher um, para a gente ir lá, vamos ver o que ele está precisando Ok, o que ele vai parejar aqui? Parejou, opa, para lá O que que é, o que que é? Opa, vamos ver, vamos ver O que ele achou? Achou um G E aí? E aí? Opa, um bloco Aí, esse foi fácil hein Ele não puxa de novo Aqui, ele vai fazer o G que ele achou né Opa, tem um mapa com uma estrela ali Vamos ver Vamos ver, vamos mandar o Billy ali Ah, tem um alvo ali com um E Pelo tipo da letra acho que vai escrever em gente hein Vamos dar uma coletada aqui Vamos ver o que tem esse malandro Opa, dá a volta para cá Onde que ele foi parar ali? Tá voando, coitado Fuga do Velocirapture Ok, vamos jogar um nível bom nisso então Você quer aprender algo novo é? Então, fico feliz Estou cimando Fimando Não está, não está de novo Aqui Estou cimando Olha só A largura não está vendo se está Estou cimando ainda Estou cimando aí E aí? Fica feliz Vou pegar um minikit e não dá nem pra ver. Vamos ver, já tá pegado ele. É mais fácil, não consegue ver pra que lado tá indo. Isso! Aí! Esse foi o nível bônus, fuga da Velociraptor. Beleza pessoal, gostou do vídeo? Dá um curtir, inscreva-se no canal. Quase consegui me pegar tudo. Próxima vez a gente consegue. É isso aí. Até mais!